Bem-vindo à Mansão das Pocs! Gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer o Nunca na Piscina que é um quadro que a gente já fez aqui no canal uma vez, muito tempo atrás, né gente? É um quadro bem ancestral do nosso canal, que a gente sempre faz toda era, tem que ter esse ou nunca, né baby? E é um quadro que a gente expõe muitas coisas da nossa vida, né? Você vai ter uma exposed tour da gente. Bom expor a Mansão das Pocs, gente? Vamos? Com muitos exposed de shades de uma pra outra, tá? Porque a gente não é brigada. Porque a gente não é fraca voltando. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar bastante e se inscrever no canal, né gente? Sim, e seguir a gente no Instagram também, né baby? E a Zine Sparkle também. É, quer que a gente no Sparkle, viu? Ah, e tem a caixa postal, a gente tem que ir nessa caixa postal, amor, em todos os vídeos. Ó, lembrando que nós vamos abrir a caixa postal uma vez por mês, então todo mundo que, sei lá, mandar alguma coisa, marcar lá as coisas, ela pode mandar. A gente vai mostrar tudo, vai mostrar quem mandou, quem não mandou e afins, tá gente? Então é isso. É, verdade. Mas é, vocês entenderam, vai estar passando aqui na tela. Que vale a intenção. Quero muitos brems, muitos brems. Temos uma câmera subaquática também, tá? Porque a gente não é obrigada. Tem que dar um oi pra câmera. Ela não vai aparecer. Porque nós temos um estúdio, né? É isso aí Cristina, vamos começar? Vamos. Pra quem não sabe, quem já fez alguma coisa, a gente fala que, ah, eu nunca fiz isso. Se a pessoa fez, ela vai pular aqui na piscina. Quem não fez, fica aqui. Quem já fez, mergulha. Se não vai ficar uma bagunça, vai tipo assim... Um por vez. Quem já fez, levanta a mão pra ficar aqui e pular. Pra não pular tudo junto, se machucar, entendeu? Então vamos. É isso. Ó, presta atenção, hein. Tá. Ai, que medo. Eu nunca peguei ex de amigo. Quem já fez, levanta a mão. Ai, eu já peguei. Eu já fiz, Marcela. Uela, uela. Mas só lembrando que não foi ex de amigo daqui da casa, tá, gente? Faz muito tempo. Só pra gente. Você já, amor? Você já, filha. Ai, eu já não, gente. Hoje eu não tô nem aqui, não. Já sim, a Yuri já, gente. Um, dois, três, vai. Tem que mergulhar, viu? Tem que mergulhar. Arrobatatos, legumes, indo pra sopa. Ficar desse jeito, gente. Já levanta, baby, já levanta. A gente aqui bem sanchinha. A Marcela parecia ser batizada, gente. Eu tô de branco. Não mexa aí na câmera, hein. Pra quem vocês estão indo pra ir? Ela quer fazer o que você deu na câmera. É o VT. Vai, baby. Vai, amor. A gente sabe que você gostou desse ônibus. Ela tava boa a semana inteira. Ó, a Marcela vai ser a que mais é pro lado. Eu não tenho culpa se vocês nunca pegaram esse de amigo. É, amor. É, amor. É muito doido. Recicla, ela recicla. Eu nunca fiquei com o boy e descobri que ele era interessante. Ah, já. Ah, eu já. Já me joguei. Já me joguei. Não. Não. É um. É dois. É três e... Eita. Quando eu comecei a namorar eu já era famosa, gente. Eu não era famosa ainda, na verdade. Porque a Jéssica se fez. Aaaaaaah. Você ficou mesmo. Vai, Jéssica. Vai. Eu não fiquei. Pronto. Ela tem que ser o melhor, o maior mergulho de todos. Ó, saiam todo mundo pra gente entrar. Porque esse daí... Eu vou pular, gente, essa história. Não, não precisa pular. Eu mergulho aqui. É, cara. Só um minuto. Ó, só um recado. Ela avisou, hein. Eeeeeee! Essa, essa, essa. Essa, essa. Ajeita, a gente. Não, essa merecia um pulo só dela, né? Não, essa merece um pulo, um nato sincronizado, um mergulho e assim. É fim. Vai, próxima. Quer falar próxima? Eu nunca peguei roupa emprestada e não devolvi. O quê? Nunca peguei roupa emprestada e não devolvi. Nossa, gente. De novo. Eu já que eu tô com o bode da Marcela. Gente, a minha mão pegava roupa e não emprestava. As pessoas esqueceram a minha casa e não tinha como devolver. É, amor. Não, eu não. Eu não. Quase mergulhando, amor. Quase mergulhando. Mergulha, amor. Calma. Calma. Não, devolve. Quem pula de hoje vem? Você também pula de você. Domingo, mas tava 20 anos. Eu também disse no cachorro, gente. Vou olhar na chuva. Eu pego a solta da moça e eu devolvo. Eu também devolvo. Vamos pra próxima. Eu nunca fui na sauna gay. Eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu nunca fui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, amor. Vai, amor. Você também. A sócia da sauna. A Cleta é sócia. As três ali são as sócias. Sauneiras, sauneiras, sauneiras. Como eu não sou gay, eu sou uma travesti, eu me livrei dessa. Mas se fosse uma sauna trans, eu tava lá dentro. Amor, eu fui lá tomar um drink. Aham. Aham. Eu fui tomar um drink, escutar uma música e voltar pra casa. A gente foi no happy hour. Gente, foi pra gente esparecer a cabeça, conversar. Pronto, acabou. Gente, quem encontrou elas lá? Comenta aqui se elas tomaram só um drink mesmo. Não. Vai, linguagem dos olhos. Minha mãe sabe que eu fui. Minha mãe sabe. Vai, o que quer fazer? Vai, a próxima. Eu nunca fiz um fake pra stalkear alguém. Eu, ela. Eu nunca fiz um fake pra stalkear a vida alheia. Todo mundo. Um por um. Um por um. Um por um, vai. Um por um na câmera lá de baixo. Eu vou deixar os celulares aqui, Brasil. Pai, gente. É que o nosso peito é conjunto. Pera, pera, agora a gente tá tudo juntos. Todo mundo tá com o mergulho. Não, todo mundo tá com o mergulho. Não, todo mundo tá com o ponto aqui embaixo. Todas as medias juntas. Vale, vale. Três médio e três altos. Pronto, deixa eu voltar, depois que vocês não해. Gente, foi o meu rolho. Vamos voltar. Eu ficou olho de boneca. Vem, galera. Eu quero fazer uma. Vai. Por mim, eu ficava só aqui na piscina agora, porque já foi tudo isso. É um fake conjunto. Eu tô parecendo um cachorro molhado. Todo mundo tá saindo fake, mentira. Ei, ela sofreu na piscina. Ei, esse beijo. A próxima, eu acho que todo mundo vai ter que pular aqui, porque umas já vi uma da outra, só de umas que não. Eu nunca gravei com sex tape. Ué, lá! Não, assim, a minha galeria é o próprio... Já fui. Você, amiga. A minha tem só um videozinho. Não, tipo assim, era PCC. Era um curta-metragem. Elas já gravaram, a Biel e a Mari. Gente, o meu eu gravei já faz dois anos, mas... Ya! Que coisa linda! Eu nunca gravei. Já gravou o Cleiton? Eu nunca, baby. Ai, tipo assim, eu gravei, mas... Eu já fui gravar, namorada, não tem problema. A gente grava pra saber como a gente tá no ângulo. Lembrando que é tudo com consentimento, tá? Gente, pelo amor de Deus. Eu quero falar com namorados esse tipo de coisa. Eu nunca me caguei quando eu tava bêbada. Mas eu tava bêbada. Eu não sabia dessa Cleiton quando... Eu também não! Gleca! Gleca Gona! Gleca Gona! Gleca Gona! Gleca Gona! O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Ela mergulha com boa paz, né? Não! Que assim, gente, é uma necessidade fisiológica. Aí tá tudo bem. A dor de barriga não escolhe quem ela vai pegar. A gente só sente um peijinho melado quando veja... Pum! Ela só um ventinho, aí do nada, bosta. Ó, a próxima. Eu nunca me arrependi de namorar alguém. Nunca namorei. Vale que eu namorei sozinha, né? Vale, vale. Vale um relacionamento que você não considerou um relacionamento. O relacionamento tá ótimo, gente, mas é que é um antigo. Ai, é, gente. Eu não me arrependo. Tem coisa que sempre acontecer, né, amiga? Opa, nós duas! Eu já... Eu não me arrependi, gente. Eu não considero os meus outros... Vivências! Foi vivências pra mim me amadurecer. Eu pulei em todas! Eu pulei em todas! Vem pular, nega. Eu já pulei em todas. Vai, amor, vai! Eu já pulei em todas. É que sim. Eu já pulei em todas. Os outros eu não considerava um namoro, entendeu? Era um relacionamento, mas não era um namoro. Era uma ficada. Era uma ficada. Era uma ficada. Era uma inficada. Era uma inficada. Era uma inficada. É isso, é isso. Uma inficada. Quem é o próximo pra fazer? Quem é o próximo pra fazer? Eu nunca pulei em um lugar social da casa. Social? Tipo fora o quarto. Vai, Moacir! Vai, Moacir! Não, mas tipo assim... Da casa. Não, né? Na casa, amor. Tá Nerton na outra casa. Em todas as casas. Em todas as casas. Vem, Gleiton. É uma! 1, 2, 3 e... Ai, gente. A Bia! Só a gente. Não, eu não quero agradecer. No meu quarto. A Marcela! A Marcela! A Marcela na sauna! Vai! Vai, Marcela! Vai, Marcela! Pra outra casa, amor! Vai, Martinho! Tem gente aí que fez tour na casa, viu, gente? Em todos os lugares. A moacir tinha tour na outra casa. Agora é a Biel, né? Até dentro da máquina de lavar roupa, gente. Uê! Deixa eu agora. Uê! 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 Eu nunca inventei uma desculpa pra... Pra não sair com alguém, né? Ó, pra lá, Cleiton. Tão fugindo de macho. Ah, momento, momento. Quem te viu, quem te viu. Que acontece, gente. Ela fugiu de um porque já tinha outro no esquema. Termina a pergunta. Agora ela tem um leque. Vamos lá. Eu nunca inventei desculpa pra não sair com alguém. Já. Nossa, já inventa aí, Zé. Já. Deixa eu te segurar. Sempre. Eu nunca. Já inventei que meu peixe tava morrendo afogado. O peixe tava morrendo afogado, gente. Gente, vocês são fã-fiqueira. Vocês inventam fã-fiqueira pra não sair com os boys. Foi um momento difícil dessa vida. Não, mas a amiga... Eu não saí com alguém. E o pior... É, não precisa ser boys. Não, o pior é que eu nunca inventei desculpa pra sair com você. É porque... Ah, não era só com o boy. Ah, já inventei desculpa. A pessoa vai saber, tá? Eu sou tonta. Ih, ela desculpa. Ela desculpa. Gente, essa aí. Pra mim, você tem que me beijar pelo menos. Eu não sei. Eu nunca usei vibra... Vem boa! Vem Marcela! 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 Gente, a Marcela usa toda noite. Sempre. Mentira, sempre. Ela fala que vai no quarto pra se maquiar, mas não. A gente entra lá. A gente entra naquele quarto. Não! Amém, vai sentir. Gente, tem uma vez que recebeu um negócio que vibrava tanto. Parecia um despertador. Mas, gente, era uma delícia. Vocês vão me justificar. Não, a gente tá... Todo mundo usa bem. É, não. A gente tá comentando. É uma coisa normal. Mas é normal, amor. É normal. Ninguém tá falando que não é normal. Eu tava testando. Amém, eu precisava saber o quanto ele ainda lavava. Repetir. É alguém. A próxima, quem vai ser? Eu nunca quis pegar um homem casado. Grayson! 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 Queria pegar um youtuber aí que é casado, hein, gente. Eeeeeee! Vai. Só ela. O meu macho quebrou ela. E a Jeff também, por lá. Oh, meu Deus! Fora os youtubers, ela queria pegar os nossos machos, tá? Eu nunca menti sobre meu nome. Eu nunca. Já. A Moacir, vai, Moa. A Moacir sempre faz isso, gente. É o hobby dela. Não, às vezes é necessário. A gente também. Às vezes é necessário, entendeu? Porque eu não quero falar meu nome. Só isso. Às vezes, assim, hoje eu sou Yuri. Mas eu mesmo posso ser Lucas e na Quinta T. É alter ego, gente. E tá tudo bem. É um personagem. Eu sou Tias, amor. Na Quinta Mazeu. É aquele filme, sabe? Amor. É fragmentado. E elas mudam o nome quando elas vão na sauna, gente. É, gente. Quando vai na sauna, é o nome. Na sauna, é a prova de nome. Eu nunca fiquei com um fã no Camarim. É o lugar pequeno. Vai, amor. Amor. Você nunca é Cleito. No Camarim, não. Eu já fiquei com fã, mas não no Camarim. Hum. Sei. Hum, amor. Jéssica, você já sim, amor? Você já sim, Jéssica. Você nunca? Naquela festa de Campinas, você não ficou com ninguém? É? Então tá bom. Todas estão falando que nunca ficaram. Tudo, né? Fala aí. Tem, amor. Amor, eu sou mais certinha dessa casa. Amiga, o Camarim não era nosso, né? Dá papo, dá papo. Dá papo. Vem. Ah, vai, 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 vai. Vem. Ai, amor. Ah, quer se tá fácil. Marcella também. A Marcella também. Se você ficou com fã. Eu não fiquei, não. Não fiquei. No Camarim não, tá louca? Tá no mesmo. Lá atrás, é o quê? Não, eu não fiquei lá, não. Mas era, era que te conhecia, amor. Para os vídeos. Te conhece. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Não dá pra escapar, amor. Alto pé, capuqueado. Eu nunca entrei de penetra no Camarote. Eu nunca passei. Eu acho que não. Eu não lembro se eu já fiz isso, acho que não. Vai, Jéssica. A Jéssica também. Vai, Jéssica. Vai. Atividade, atividade. Quem vai fazer a próxima? Gente, mas assim, a gente entrou. Tati, os globais também. Normal. Pronto. E vocês lá, penetrando. Globais. Sabe o que aconteceu? Não, na hora que o fotógrafo pediu pra tirar a foto e a gente veio de pé, né? Aquela foto da menina, aquele meme. Amiga, não. Elas queriam testar a segurança do local. É. É porque eu pensei que minha pulseira era do Camarote. Só porque era da mesma cor, gente. A gente pensou que a pulseira dela era do mesmo Camarote. A gente foi passando do dela pro meu, pro meu pro dela. A gente foi passando e treinando uma por uma. Nunca fui barrada numa festa ou show. Eu, amor, assim… A Iro tem que pular, porque a gente foi barradíssima. Eu lembro. Eu acho que eu não. Eu acho que eu não. Eu nunca lembro. Nem eu. Sempre… Aquela… Aquela sempre na lista VIP. Eu nunca tô com alguém que conheci em menos de 24 horas. Ah! Eu não. Eu nunca. Ah, imagina. Eu nunca, amor. Calma, calma. Deixa eu falar. Eu tô vendo que tu não lembra, gente. Eu tô querendo lembrar, amiga. Só deixa eu falar. É que tipo assim, gente, não é aquele negócio… Não é eu nunca. Eu sempre. Você tem a defesa, pai. Calma, quem? Você nunca. Não, amor. Eu não. Eu sempre fazia, tipo assim, dois dias… Pode ir. Vai, Jéssica. Eu sempre muito preservada, graças a Deus. E passou uma confiança, assim, muito grande. Eu não consegui resistir. Você confiava nele, né, amiga? Eu confiava nele, gente. Enrolou. Gente, é a última. Você não conseguiu. Silenciou a minha amiga, baby. Você merece agora a cara. A maçã não pulou? Não, porque… Vai! Não dá pra se salvar, gente. Tô falando que a exposição é real. Essa é a última. Eu nunca fiz loucuras por amor. Ai, eu tenho. Ai, eu já. Ela quer dar o ponto dela. Eu sou uma pessoa intensa, entendeu? Se a minha intensidade ainda for me matar, eu prefiro ser poesia e ter histórias pra tomar. Amiga! Você pisou, você pisou, pisou. Gente, acho que todo mundo já fez loucuras por amor. E se ferrou que nem eu. Não, acho que loucuras eu não fiz, então eu não vou pular dessa vez. Um beijo pro meu namorado. Aquela amiga, um beijo pro meu namorado. Pula. Vamos dar tchau aqui embaixo da água? Vamos. Então é isso, gente. A gente vai dar um tchau aqui debaixo d'água. Pra quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba maçã das box. E comentem muito também. E no Sparkle também. O link tá aqui na Bill. Vamos lá. Beijo e tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.